Voltamos com a entrevista do dia e a minha pauta hoje é light, como requer o final de semana. Eu estou aqui com o enólogo Vinícius Cercato, que além de enólogo premiado, é também um dos diretores do Names Vinhos. Prazer em tê-lo no programa. Igualmente, prazer é meu. Como começou a tua carreira no mundo do vinho? Bom, eu sou descendente de italianos, então sempre tive na família a imagem do meu pai, dos meus tios, trabalhando na uva, fazendo vinho, como dizem, que a fruta não cai longe do pé, né? Então acabei, por natureza, seguindo o caminho deles também. Mas você fez cursos aí em nível internacional, poderia nos relatar? Sim, eu fiz minha graduação aqui no Brasil, em Bento Gonçalves. Depois fiz meu estágio de formação, de conclusão de curso na Itália, na Escola de Enologia de Conellano, que é a mais antiga do mundo. Voltei, continue trabalhando no Brasil e em 2016 eu fiz um estágio na Califórnia, na vinícola do Paul Robbins, que é um anólogo mundialmente conhecido, justamente pra aprimorar e ver novas técnicas, além do cultivo da uva dos americanos, que também tem um clima bem propício pra elaboração de grandes vinhos. E a loja da Dunamis, em Gramado, são poucas as vinícolas que tem loja própria em Gramado, e a Dunamis é uma delas. Desde quando a empresa está em Gramado? Nós começamos a pensar esse mercado de Gramado desde 2015, 14, 2015, e nos instalamos em 2016. Primeiramente num ponto entre Gramado e Nova Petrópolis, que foi a primeira porta que a gente abriu aqui em Gramado, e agora mais recentemente aqui no centro. Isso foi pra nós muito importante, pra ter um contato maior com o nosso cliente, com o cliente também de outros estados, que podem degustar os nossos produtos, conhecer a nossa marca aqui nesse centro de Gramado, que atrai muito turista diariamente e anualmente. Qual é o carro-chefe da loja de Gramado? Os vinhos, eles são muito sazonais, né? Mais pro final do ano, nós temos os vinhos brancos, que saem mais, mas de uma forma geral, o nosso vinho mais versátil é o Cor, que é um blend de três uvas, e também por característica ou coincidência, foi o primeiro vinho lançado pela Vinícola. Qual é a faixa de preço que o turista aceita pagar por uma garrafa de vinho? Existem vários tipos de turista, tem aquele mais econômico e aquele que está disposto a pagar por uma experiência diferente. Então, a gente hoje fala que a grande parte da venda dos vinhos fica na faixa de R$60 até R$100. Nessa faixa de preço a gente consegue colocar praticamente 80%, 90% de todos os rótulos disponíveis à venda aqui em Gramado. Tem alguma novidade do Names aí, algum lançamento que vem pela frente? Sim, nós vamos ter dois. Nós temos o retorno de um Chardonnay com barrica, nós elaboramos na safra 2015 e 2016, e vamos retomar agora na safra 2020, que foi uma safra histórica, né? O Chardonnay é muito bom. E vamos lançar um vinho novo, que é um Teróldigo. Ele é um grande reserva, com 12 meses de barrica, e é um vinho que nasceu de um experimento que a gente tem, nós temos um vinhedo experimental na campanha, onde a gente testa muitas variedades de uvas. E o Teróldigo foi uma variedade que a gente vem testando desde 2013, elaborando microvinificações, até que elas foram aprovadas, plantamos as plantas, né? E em cima disso, fomos conduzindo o crescimento delas. E a primeira safra foi em 2021, que vai ser lançada agora em 2022. A sede do NAM está em Dom Pedrito. E o Teróldigo é produzido lá mesmo? Lá mesmo. É produzido toda a produção nossa, os vinhedos são próprios, 100% produzidos em Dom Pedrito. Inclusive o Chardonnay. Inclusive o Chardonnay. E qual é a uva que mais se adaptou lá, se fala muito na campanha em relação ao Taná, em função da proximidade com o Uruguai, mas tem algum tipo de uva que surpreendeu? Para nós, justamente o Teróldigo foi uma uva que surpreendeu, porque nós temos a influência muito forte mesmo do Uruguai. Então, antes de mais nada, é mais fácil a gente dar uma olhada no Uruguai e ver o que se adaptou bem lá, para a gente seguir os testes aqui. Mas o Taná foi muito bom, o Teróldigo foi muito bom, o Chardonnay produz excepcionalmente bem. E existem ainda outras variedades com perfil comercial a ser explorado ainda, como Marcelin, Rebo, Tempranilho, variedades francesas e italianas, que são muito boas, mas ainda estão nessa parte de desenvolvimento comercial. Qual é o número de rótulos que a vinícola tem lá? Nós trabalhamos hoje com 15 rótulos, e a tendência é aumentar o número de rótulos, porém com um volume menor. Trabalhar com vinhos mais pontuais, com blends, com variedades novas, aumentar o número de rótulos, mas não uma grande quantidade, porque aí faz parte do teu mix, né? Ter uma certa variedade de produtos, para agregar valor à marca, e também para atender os consumidores que procuram alguma coisa diferente, sem deixar de elaborar, claro, os vinhos tradicionais, como Merlot, como Taná, que são vinhos que já são comercializados de uma forma, um volume maior. Em relação ao espumante, eu já experimentei o espumante de vocês, tanto o rosê quanto o branco, de ótima qualidade, é uma relação custo-benefício muito boa. O que representa o espumante dentro do total de vendas da vinícola? Hoje, os espumantes representam uma faixa de 60% das nossas vendas, né? Isso levando em consideração o ano inteiro. Mas, para o final do ano, chega a representar quase 80% das vendas. O ambiente de festa... O espumante continua bom, digamos assim, o espumante brasileiro é o segundo melhor do mundo, na tua avaliação? Eu acho que a Cegas, com certeza, ele briga com o primeiro, né? Quando a gente fala do espumante, hoje o Brasil já é uma das referências mundiais de qualidade. A questão é justamente brigar com centenas de anos, anos da tradição francesa, principalmente, né? E mundial. O espumante brasileiro ganha tanta premiação como qualquer produto internacional hoje. Então, nós temos um produto muito bom, a preço muito bom, né? Um custo-benefício, ou um benefício-custo muito elevado. E, cada vez mais, a tendência é crescer, não só no consumo, mas também na elaboração do vinho nacional aqui no nosso mercado. Enólogo Vinícius Cercato, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Um bom final de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.